Olá meus web e espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vim trazer aqui para vocês um jogo que é o Tivis The Awakening Tivis The Awakening porque que eu estou trazendo esse jogo aqui para vocês porque a principal característica dele pessoal é porque é de graça tá então é um jogo para quem tem PC está na Steam gratuitamente tá então se você gostar vai lá na Steam já deixe na sua conta porque a gente não sabe se futuramente os desenvolvedores resolvem começar a cobrar não sei tá então se você gostar eu sugiro que você vá lá e já deixe na sua conta para você jogar futuramente ou se você quiser jogar você já começa a jogar tem para Android pessoal não sei tá aqui é uma versão de computador eu acho que não eu acho que só tem para o computador em algumas situações tem alguns jogos que tem para Android tem também para PC né dá para dar uma procurada para ver no Android beleza então é um jogo que eu joguei aqui alguns capítulos bem pouco três ou quatro capítulos mais ou menos eu acho que até foi um pouco mais mas a intenção é jogar um pouquinho aqui já não jogar muito para ter uma experiência real aqui enquanto eu estou gravando o vídeo tá então esse é o nosso quadro a gente traz alguns jogos gratuitos né de PC aqueles jogos que na minha opinião sempre vale a pena tá então até onde eu fui esse jogo que eu considero que valeu a pena tá mesmo sendo de graça às vezes tem um jogo tem alguns jogos que não vale a pena né mas esse daqui é de graça e ele vale a pena já vamos conforme a gente vai passando aqui né a gente vai comentando sobre as características do jogo comentando sobre o jogo né que ele faz umas boas vendas umas boas vendas hi olá dá uma cumprimentada aqui mas aqui pelo menos a não pude encontrar nada assim de segredo ou algo do tipo e vamos indo então essa parte aqui do começo eu já fiz como falei para vocês eu fui até um pouco a frente meu amigo né meu amigo tá você é meu amigo e o my friend bom pelo que eu pude perceber aqui também pessoal esse jogo ele tem uma atmosfera meio sombria pelo que eu vi aqui me parece que ele é assim bem similar ao I want to play with you quero brincar com você ele é meio similar ao Inside tá quem jogou o Inside aí já provavelmente já pensou esse jogo que é igual o Inside o Limbo também né embora o Limbo seja um pouco diferente seja um pouco diferente é mais parecido com o Inside do que o Limbo tá embora o Inside é uma continuação do Limbo né tanto as músicas quanto os cenários por exemplo ele é bem parecido com o Inside como vocês podem ver aí e ele vai tentar falar com você vamos lá então aqui a gente tem um botão né que o botão que ele abaixa por enquanto que eu que eu vi aqui tá ele anda abaixado e mais calmo né que ele é provavelmente para lugares que tem que passar onde não pode fazer barulho e ele também dá uma rolada aqui ó e ele também tem um botão de ação aqui que tem que ter algum objeto que para ele demonstrar se não ele se aperta e ele não faz não faz nada vamos lá então vamos continuando aqui deixa eu ver aqui parece que aqui ele vai abaixar não parece que deu a impressão ali que tem algo debaixo aqui né é deu a impressão mesmo que tem algo alguma coisa claro ali vamos ver ele tem a cabeça de uma TV né bem sinistro também como o Inside né parece também que eu vi aqui que o jogo passa uma mensagem que a TV ela te manipula algo do tipo alguma coisa assim e que não está errado né porque a TV realmente ela nos manipula vamos lá então ó o botão de ação aqui tá eu tô usando um joystick genérico pessoal e esse joystick ele já o jogo já reconheceu sem problema nenhum tá não ouça os apenas ouça a mim essa caixa que a gente vai precisar mais para frente né beleza acho que a gente vai precisar para subir em algum lugar ali ah não é para colocar nesse colocamos aqui e ele abre o portão né agora deu uma mudada de visão aqui ó porém quando ele muda de visão o a direção aqui né ele continua sendo para frente tá festeje com meu amigo acho que quando acabar a música ele vai sair essas caixas daqui pelo menos a outra vez foi assim exatamente como eu falei Inside e limbo eu já joguei os dois jogos né embora faz um tempinho já e Inside inclusive eu zerei na verdade os dois só que o Inside eu zerei e cheguei a gravar vídeos dele né o limbo eu não cheguei a gravar vídeos porém eu zerei só mas não cheguei a gravar vídeos do limbo aqui a gente vai pegar essa caixa a gente vai subir nela né eu posso até tanto faz né tanto ali acho que nos dois lugares vai dar ele agarra aqui mais uma vez ali o Olá né bom os dois jogos que a gente trouxe aqui que valeu a pena que também era de graça eles foram bem curtinhos sim mais ou menos uma gameplay aí de uma hora vamos ver se esse aqui vai ser a mesma coisa mas eu acho que tá parecendo que vai que vai ser por aí mesmo hein olha lá aqui pessoal aqui tem uma pegadinha aqui ó play love rest forever brinque ame descanse e pra sempre a gente vai precisar dessas palavras aqui ó play love rest forever play love rest forever pra gente poder abrir a porta ali ó pegadinha ali demorou um pouquinho pra eu descobrir play love rest forever play love rest forever aí ó então tá aqui vamos no play né que é brincar uh passei play que é brincar play love play love agora amar então tá aqui ó o coraçãozinho lá né indicando amar play love rest descansar né descansar ali cadeira de roda descansar e forever que é o símbolo lá do infinito né aí abre o portão ó demorou um pouquinho pra eu descobrir porque você está com pressa vamos ver agora o que que tem aqui abriu a porta de boa agora aqui já é novo pra mim pessoal aqui agora eu já não sei mais o que tem que fazer eu já não joguei tá tudo sendo inédito vamos ver aqui maior coração vamos ver bom voltamos aqui então a estaca zero vamos ver de novo tá então agora aqui deixa eu ver o azul o azul verde agora a gente vai vir pra cá isso tem uma alavanca aqui é o único lugar que a gente tem não tem escolha eu posso ir pro cor de rosa agora tá ah foi beleza isso mesmo não saia por favor e agora não sei o que vai acontecer hein ai 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 não sei o que vai acontecer bom eu vou ir vamos ver o que vai acontecer não saia por favor vamos ver é acho que deu certo cadeira de roda ali olha o que você fez mas eu não estou bravo porque você é meu amigo porque você é meu amigo porque você é meu amigo eita eita boa coisa não vai acontecer aqui não hein vamos ver ah tá começou a andar agora eu te avisei para não agora a próxima mensagem meu não ouça ele não ouça ele não ouça ele tá suave tá suave vamos ver e agora o bom de você gravar sem nunca ter jogado é que tudo vai sendo uma surpresa opa eu você está em um sonho tudo aqui não é real tudo aqui não é real você tem que acordar antes que seja tarde você tem que acordar antes que seja tarde você tem que acordar antes que seja tarde vamos lá opa eu pensei eu pensei que nós éramos amigos eu quero sair daqui o quanto antes quero saber se é amigo não você me deixou furioso você me deixou bravo eita nós rapaz primeira morte do jogo hein ah garoto velho então tem que dar uma roladinha morra eita nós e agora aqui que foi fácil que foi fácil wake up acorde ah tá e pergunta aí agora mas já tá vindo alguma coisa ali que é e 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 Beleza. Essas plataformas eu tô vendo que pra você acertar o tempo delas é um pouco difícil. Dificilmente vai ter que acertar na primeira. Parece que tem alguma coisa, ele tem uma escada ali, alguma coisa. Mas enfim, vamos em frente, porque talvez... Ah, tem um quebra-cabeça aqui. Tinha até esquecido esse detalhe aqui, vamos ver. Tinha até aqui. 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 Tchau, tchau. Conseguimos, então, aí, decifrar o quebra-cabeças. Acho que tem mais alguma coisa ali pra frente, agora não sei qual que é o caminho correto. Bom, parece que deu certo, hein? Deu certo. Não ouça ele. Não ouça ele. Eita, rapaz. Agora ficou tenso aqui, hein? Negócio virou de ponta cabeça, pô. Eita. Já confundi aqui o negócio. É pra cá. Você tá doido? Agora, acho que eu tenho que... Ele ia falar que tem que subir, mas que nós estamos descendo, né? Que jogo louco, cara. Tamo indo. Plataforma ali, que se move agora. Vamos lá. Vamos lá. Consegui. Pelo menos por agora. Eita. Agora aqui, essa luz aqui tá mais rápida. Ata, opa, segredo aqui é. E... E... E rápido. Peguei a... A moral do negócio aqui. Agora aqui. Ah tá, tem que dar a roladinha. Voltamos agora a ficar certo aqui. Que bom, hein? Tá de ponta cabeça. A gente tava me dando agonia já, hein? Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. essa do espelho aqui é tensa vamos lá o que é 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 a tem algo aqui cara um quebra-cabeça Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que está resolvido, que ele não deixou mexer mais então, aqui tem outro, ou não. Eu acho que está resolvido. 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 Que foi Ligeiro, deixa eu ver aqui Ligeiro, deixa eu ver aqui Vamos lá Morri na volta aqui, mas estamos vivos de novo Agora eu não sei se dá Acho que agora não vai dar, vou ter que pular aqui Acho que vai Ah, vai sim Não vai dar, vou ter que pular aqui Não vai dar, vou ter que pular aqui Não vai dar, vou ter que pular aqui Olha só Uma mensagem, viva na ignorância e compre sua felicidade Uma TV voando Rapaz, o negócio aqui ficou Por que você acordaria Ver se você tem uma dúvida perfeita aqui É verdade, né? Bom, a ideia do jogo é passar uma mensagem bastante interessante aqui Eu daria a gente Eu daria a você uma vida que você precisa Vamos lá, vamos ver o que acontece agora Vamos lá, vamos ver o que acontece agora Não tem ideia de que seja isso Não tem ideia de que seja isso Ah tá, tem um ali dentro Saiu Será que já é o final do jogo já? Uma torre de transmissão Acabou Acabou, rapaz Bom, a Trescrito continua, né? Bom, como nos games anteriores, né? Que a gente abordou aqui também, curtinho Mais ou menos aí Uma hora de gameplay Na primeira vez a gente não descobre as coisas Demora para descobrir Mas se for para jogar agora na segunda vez Aqui eu demorei aí Uma hora e meia, uma hora e quarenta Eu vou demorar Uma hora no máximo Então coloca aí uma hora de gameplay É Os jogos que eu estou vendo aqui Pelo menos os que eu peguei para jogar até agora São Jogos assim Que são curtinhos, né? Mas que são jogos muito bons Pena que é curto Mas é isso aí então Lembrando que se você gostou Ou Control A Studios Escolher tudo Estúdios Se você gostou Do gameplay Gosta de vídeos como esse Quer que eu traga mais vídeos como esse Escreva aí nos comentários Incentive a gente a trazer mais vídeos assim E vamos ficando por aqui então E é isso pessoal Tchau Tchau Tchau